A gente colocou 14 placas de madeirite compensado, né? De 10 milímetros. O segundo disparo vai ser com calibre 380. Vou colocar aqui por último a munição Ogival mais P. 380 mais P. Ela foi mais ou menos na mesma distância, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá vendo onde ela passou lá? Ó, nove, dez. Passou aqui onze e parou aqui dentro. Inclusive tá até ali o projétil. Vamos efetuar agora dois disparos com calibre 38. Primeiro a gente vai utilizar a munição ponta Ogival com a carga mais P+. 38 SPL mais P+. O 38 Ogival, ela furou um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Furou apenas sete, parou aqui na oitava. Então o 38 mais P+, só conseguiu furar sete placas, parou aqui na oitava. Esse foi o Ogival, né? Ele ainda furou menos que o 380. Conta que o porquê se paul esta quatro. ... ... ...